E aí galera, meu nome é Ademir e esse é o canal Oficina na Sala, sejam todos bem-vindos. Galera, hoje eu trouxe para vocês aqui um box de uma ferramenta que eu adquiri, por conta de a minha demanda de trabalho, está meio apertada e eu decidi comprar essa ferramenta aqui para me auxiliar lá na obra, apesar de que eu faço artesanato com madeira nesse canal, mas trabalho com obra. Então eu estou com uma obra, bastante piso para colocar, acho que 80 metros de piso tem e para misturar a argamassa na mão é muito pesado. Então eu decidi comprar esse misturador de argamassa e trouxe para vocês aqui. Eu já tenho um box dessa marca de ferramenta aqui no meu canal, tem um martelete, tem uma esmelhadeira, politriz, então eu vou mostrar para vocês também. Essa marca que eu compro, ela é uma excelente ferramenta, eu nunca tive problema com elas, e trouxe para vocês aqui, que é um misturador aqui desse porte, de uma das outras marcas aí, chega a custar até três vezes mais do que esse. Então eu acho um ótimo custo-benefício, vou mostrar para vocês aqui na oficina e depois eu vou levar lá para obra e fazer um teste lá para vocês verem como eu... fazer um teste lá para vocês verem como funciona. É uma coisa bem simples, aqui é a ferramenta. A ferramenta é da marca Nagano. Essa marca muitas pessoas não conhecem, mas é uma excelente marca. Na construção civil, principalmente ela é bem utilizada na construção civil. E nesse ramo de marcinaria que eu faço aqui, que tem muitos vídeos aí no canal, as pessoas não conhecem muito essa marca, mas eu gosto dela, é uma excelente marca. Eu tenho, como já disse, martelete, politriz, esmelhadeira, e nunca tive problema com essas ferramentas. Então essa aqui é uma ferramenta simples. Está aqui o batedor, muito fácil a montagem, é duas roscas. Todo mundo aí que trabalha na construção civil conhece isso. Mas às vezes não compra, porque devido ao preço ele tem medo de comprar as mais baratas que ele não conhece. E eu falo para vocês, galera, pode comprar essa ferramenta sem medo. Pelo menos as outras da marca você pode comprar sem medo. Essa aqui eu não tenho ainda. Então eu vou... para montar ela aqui você vai precisar aqui de uma chave 19. Ela não vem a chave, pelo menos na minha aqui não veio. Pronto. Prontada. A minha eu comprei na voltagem 110, ela tem 110 de 220 volts. Eu vou ligar aqui e vou funcionar a máquina para vocês verem aí o funcionamento, o valor. Mas o teste mesmo nós vamos fazer lá na obra. Pronto. Está ligado aqui, galera. Vou falar aqui da potência dela. Ela é 110 volts, 60 hertz. Tem 1.280 watts. 1.280 watts. É uma ferramenta bem construída. Ela não é aquelas ferramentas cheias de rebarba. É muito boa a ferramenta. É uma ferramenta leve. Tem aqui um controle de velocidade. O controle de velocidade. Isso aqui é para você misturar tinta, algum impermeabilizante, gesso. Aí então eu tenho um controle de velocidade. Então é isso aí, galera. Essa é a ferramenta que eu tenho para mostrar para vocês. Agora vamos fazer o teste lá na obra. E aí, galera. Estamos aqui na obra. Vamos testar aqui. A máquina está aqui, ó. Zerinha. Não usei ainda. Vou fazer o primeiro teste agora. Eu vou bater a agamassa nesse balde aqui, ó. O saco de agamassa pede quatro litros de água. Acho que é isso. Quatro litros. Vou colocar aqui. Vou jogar a agamassa direto aqui para ficar pesado. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E aí, galera, muito top. Funcionou perfeitamente. A máquina nem sofreu. E aqui a colher, olha a qualidade dessa massa. Sem nenhum caroço. Top, galera. Ferramentinha funciona mesmo. Na Gano. Eu sempre compro essas ferramentas. Vou mostrar para vocês aqui. Eu tenho uma martelete que está aqui na obra. Está aqui, olha. O martelete da mesma marca. Esse martelete já tem uns três anos comigo. Eu comprei por conta de quebrar uma obra que tinha que derrubar dois cômodos. De bloco de cimento de 15. Eu quebrei a obra toda. Arranquei todos os baldrama que tinha para passar com a fundação nova. Tem aí no canal o vídeo. Vou deixar o link aí para o vídeo na descrição para vocês. E está aqui até hoje. Eu não troquei nem os carvões dessa máquina ainda. Como vocês podem ver aqui, uma ferramenta muito boa, bem construída. As escovas de carvão você tem acesso aqui por fora. Não precisa tirar a tampa do motor. Muito fácil de substituir. O martelete também. O martelete é só tirar essa tampinha aqui. Com dois parafusinhos. Você não mexe nada na estrutura do motor. Está aqui os carvões facinhos de trocar. Então é uma ferramenta muito boa. Um ótimo custo-benefício. O preço dessa ferramenta é bem baixo. E ela tem ferramenta para marcenaria. Tem girador elétrico. E é isso. Eu não ganho nada lá na gana para fazer isso. Eu faço para ajudar os amigos aí que têm esse receio de comprar. E se você confia em mim, pode perder o receio. Porque a ferramenta é muito boa. Na minha obra eu só trabalho com elas. E eu vou te falar, galera. Não tenho reclamação nenhuma. Eu compro sempre no site da Agrotama. É uma loja aqui da região da Grande São Paulo. Em Diadema. Eu vou deixar também o link da Agrotama aí na descrição. Beleza? Então é isso aí, galera. Muito obrigado. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Eu te convido a se inscrever no canal. Deixa aí seu like. E visita o canal aí que tem bastante vídeo aí. Beleza? É isso aí, galera. Valeu. E aí E aí E aí